E como é que é pessoal? Eu sou o Motta e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Espero que esteja tudo bem com vocês, comigo já sabem, comigo está tudo ótimo. No vídeo de hoje vou-vos trazer aqui algumas dicas que eu acho que são essenciais, sobretudo para a malta que está a começar no mundo das duas rodas. Claro, eu ainda sou um gajo novo, não ando assim há tantos anos de motta. Obviamente há mottares que têm muito mais experiência do que eu. No entanto, nos poucos anos que tenho carta, considero que já rodei bastantes km e que já tenho alguma experiência. Na minha primeira moto, na Duke 125, rodei mais 30 mil km. Depois na MT-07 voltei a rodar mais de 30 mil km. E aqui nesta menina, na CB650R, já vou em mais 10 mil. E claro, ao longo destes quilómetros já aprendi algumas coisas que hoje quero transmitir para vocês. Por isso, começaste há pouco tempo a andar de moto ou se vais começar brevemente, vê este vídeo porque vou-te dar 6 dicas que eu adorava que me tivessem dado quando eu comecei aqui no mundo das motas. Se eu tivesse usado desde o início, uma das dicas que eu vou dar tinha poupado o único acidente que eu já tive de moto. Por isso, malta, chega de conversa e vamos então para a primeira dica. E bem, a primeira dica é algo muito simples. No entanto, eu já reparei que ainda existem muitas pessoas que não o fazem e eu próprio também, quando comecei a andar de moto, não o fazia. E é simplesmente sempre que param a moto, sempre que metem o descanso, deixar a vossa menina engatada. Porquê? Malta, vocês não têm noção a facilidade que isto começa a andar se a estrada estiver inclinada. Se vocês a deixarem num sítio mais inclinado, é facílimo dela começar a andar. Se vocês virarem costas, começarem a ir embora e só ouvem assim, lá no fundo, o barulho da vossa moto aí para o chão. Mas agora vocês podem me dizer, mas ô mota, eu deixo sempre a moto à entrada da escola, aquilo é super plano, tem lá um sítio para as motas, aquilo é super plano, ela nunca vai cair de certeza, por isso é que eu a deixo sempre desengatada. Por sempre, vocês estão a dizer, no entanto, sobretudo nessas zonas de entradas de escolas, infelizmente é muito comum a malta chegar ao pé das motas de se inclinar, às vezes até se metem em cima delas, claro, é uma falta de respeito, mas infelizmente há malta que faz isso. Eu quando andava no secundário, imenso às vezes estava na sala e via a malta assim, encostada ao pé da minha duque 125. E se vocês deixarem a vossa moto desengatada com alguém a inclinar-se nela, também é muito fácil dela andar um pouco, o descanso sair e a moto ir para o chão. Por isso o melhor é vocês deixarem sempre a vossa menina engatada. Truque na altura que eu usei para me habituar a deixar a moto sempre engatada, é vocês estão a conduzir, chegam ao sítio onde a vão parar, primeira engatada, a puxar a embaragem, puxam-lhe o descanso, a moto desliga-se logo, porque o sensor do descanso ativa e ela vai se desligar, e a moto fica ali parada, engatada. Além disso, outra dica relacionada a ter a moto engatada, sempre vocês vão manobrar a moto fora dela, vocês devem fazer, obviamente, o lado de descanso, sempre com a moto inclinada para vocês, e também sempre com ela engatada. Porquê? Porque vocês do lado não têm acesso aos travões, e acreditem que a segurar com as duas mãos aqui, vocês tocarem na manete do travão, nem sempre é fácil. Por isso, o ideal é vocês andam com ela engatada, e manovram sempre com a mão na embaragem. Caso aconteça alguma coisa, caso estejam a deixar cair, muito simples, largam a embaragem, e ela engatada na primeira já não vai a mais lado nenhum. E bem malta, aqui em cima da CBR, vou-vos falar sobre a segunda dica, que vos quero dar. Tenho quase certeza absoluta que vos ensinaram isto mal, e que vos obrigaram a fazer isto de forma errada e perigosa, no vosso exame de condução. Nas aulas de condução, e de certeza que no vosso exame, vos obrigaram sempre a circular o mais à direita possível, independentemente do sítio onde estão. Ou seja, mesmo que andem numa cidade, o que vos foi indicado é circularem sempre assim, o mais juntinho à direita. E malta, isso está mal. Na minha opinião e na opinião de muita gente, isso não tem sentido nenhum, e passo-vos a explicar o porquê. Que na cidade existem imensos perigos, que vêm da parte da direita. Por exemplo, olha aqui estes carros estacionados, todos marcha atrás. Existe uma grande probabilidade de alguém, começar a dar marcha atrás, olha assim de alto, vê que não vem um carro, porque malta, algo muito importante é que todos os condutores estão habituados e estão sempre a achar que só andam carros. E esquecem-se que também andam motos na estrada. Veem que não vem ninguém, começam a dar marcha atrás. E se vocês estiverem aqui encostadinhos à direita, vão levar com o carro. Não têm tempo de buzinar, não têm tempo de reação nenhuma. Olhem aqui estes carros estacionados. Imaginem que alguém abre uma porta sem olhar pelo retrovisor, que é algo que acontece bastantes vezes. Se vocês estiverem aqui encostadinhos, a pessoa abre a porta e vocês levam com uma porta na testa. Por isso, o indicado para andarem assim no centro da cidade, é andarem mais na zona do meio da faixa. Se vocês estiverem muito encostados, aqui à zona da direita, vocês vão ter menos tempo de reação e estão muito mais vulneráveis a que vos batam, a que vos aconteça alguma coisa. Posso-vos dizer que já me aconteceu mais do que uma vez. Andar na cidade, estar aqui no meio, e um carro simplesmente meter-se um pouco. No meio da cidade, onde há trânsito, há pessoas, há passadeiras, há carros estacionados, andem mais ao meio da faixa. E vocês devem ter reparado, que nesta dica eu tenho sempre falado só em cidade, na cidade. Então, eu mota, noutros sítios sem ser no meio da cidade, devemos andar sempre assim, no meio, ou até encostados à esquerda. Não é bem assim. Há situações que, de facto, devem andar mais encostados à direita, mas para vos mostrar o meu ponto de vista, é melhor fazer, literalmente, um desenho. Alguém, malta. Imagina-me, estou numa nacional, num IP, num IC, com dois sentidos de trânsito, sem separador central. E de um dos lados está um caminhão, que já está a fazer uma fila enorme de carros. E do outro lado estão vocês, tranquilos de mota. Agora imaginem que o último condutor está com vontade de começar a ultrapassar carros. E no esquema que está aí desenhado, a parte verde é o campo de visão do condutor do carro. E pelo esquema e pelas três motas, acho que é fácil de entender que o quão mais encostados vocês estão à direita, mais cedo aparecem no campo de visão do carro que vos quer ultrapassar. Por isso, malta, resumindo, dentro das cidades devem circular mais no meio ou à esquerda. Fora das cidades, se for um caso, como o exemplo que está aqui demonstrado, vale mais circularem juntos à direita, porque como dá para perceber aqui, é mais seguro. E, malta, passamos agora para a terceira dica que eu vos quero dar. E esta dica não está relacionada. Quando nós estamos a andar de mota, mas está assim relacionada com a manutenção das nossas meninas. Quando nós começamos a andar de mota, sobretudo quando somos mais novos, a nossa vontade é só andar, 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 fazer quilómetros, e esquecemos que elas precisam de mais manutenção, além de, claro, a que nós fazemos na oficina. Por exemplo, se vocês têm em casa uma mota concorrente, é obrigatório terem uma latazinha de spray para lubrificarem a corrente. Eu, quando comecei a andar na minha Duque, não tinha, não me preocupava com isso, andava com a Duque a fazer quilómetros, quilómetros e quilómetros, sem nunca lubrificar a corrente. Basicamente, a corrente só era lubrificada quando ia às revisões. Resultado, o meu kit de transmissão não durou praticamente nada. Houve uma altura que a Duque fazia imenso barulho da corrente. Os meus amigos usavam comigo. Aquilo parecia que andava com latas atrás e tive de gastar dinheiro bem mais cedo do que era suposto num kit de transmissão novo. Outro cuidado que é essencial terem, sobretudo para a malta das 125s. Eu sei, os 125s não é que tenham assim tanta cavalagem e nós queremos tirar o máximo proveito que as nossas motas pequenas têm para nos dar. Por isso, é bastante provável que vocês andem muito tempo em rotações bastante elevadas, o que pode levar a um consumo de óleo um pouco mais alto. Por exemplo, na minha Duque 125, o nível do óleo ficava sempre mais baixo do que era suposto antes de ela ir à revisão. De vez em quando, malta, claro, não é todos os dias, ninguém vai fazer isso, eu percebo. Mas de vez em quando, ou para, sei lá, de semana a semana, no máximo 15 em 15 dias, metam a vossa moto à direita, vejam o nível do óleo, não custa nada e se vão um pouco abaixo tenham uma garrafinha do óleo correto, vejam sempre qual é que é o óleo correto no manual da vossa moto e acrescentam um pouco e acreditem que vai ajudar a aumentar a vida do vosso motor. Para acabarmos aqui, esta dica de sobremanutenções e sobretudo para a malta que tem motas novas e que ainda estão na garantia. Tenham sempre cuidado de fazer as revisões antes de passar o limite de quilometragem que a marca indica. Tenham sempre atentos a quantos quilómetros é que é a vossa próxima revisão e marquem com a vossa oficina antes de atingirem esse limite de quilometragem. Porquê? Imaginem que a vossa moto tem de fazer uma revisão aos 8 mil quilómetros e vocês esperam para chegar aos 8 mil quilómetros. Foram dar uma volta? Olha, tem 8 mil, vou ligar para a oficina para marcar a revisão e eles dizem-vos que nas próximas duas semanas já não têm vagas e vocês nessas duas semanas não me querem deixar a andar com a moto vão continuar a andar com a moto e ou seja, se calhar já só vão fazer revisão com 8 mil e duzentos ou mais e as marcas podem depois cancelar a vossa garantia por causa disso. Por isso, malta, se vocês querem manter a vossa garantia e tem todo o sentido de quererem, por isso, leve as vossas máquinas a fazer revisão sempre a tempo pior para não terem esse problema. As oficinas e as marcas ficam com os vossos registros todos com quantos quilómetros é que vocês levaram lá a moto. Por isso, malta, 100, 200 quilómetros antes de vocês atingirem o limite de quilometragem antes de fazer a revisão, lê-lhe para a vossa oficina, marca, dê-lhe mais umas voltinhas e, malta, acreditem, mais vale fazerem a revisão 100 quilómetros antes do suposto do que 100 quilómetros. Depois. Próxima dica está um pouco relacionada aqui com o pneu traseiro das nossas motas. Se vocês andam com uma 125, nós já sabemos que o pneu de trás nunca escorrega. Podemos acelerar a fundo. Se o alcatrão estiver seco, ele nunca na vida vai escorregar. Nós temos que ela não levanta. Por isso, nós temos curvas com o punho a fundo, aceleramos com o punho a fundo e nunca temos problema nenhum. No entanto, nós ficamos habituados a isso, acelerar sempre e sempre a fundo. No entanto, o que muitos de vocês se esquecem é que mesmo uma 125 pode escorregar com o pneu traseiro se tiver a chover. Vou-vos dar um exemplo. Foi com a minha 125. Eu estava bastante habituado a andar à chuva. No entanto, mesmo com o alcatrão molhado, eu podia-lhe dar o gajo todo que a roda de trás não patinava, tinha os pneus em bom estado, não havia problema. No entanto, houve um dia numa avenida em Viseu que tinha bastante árvores, já estava parado no trânsito. Arranquei como arrancava sempre com o punho praticamente a fundo. Apanhei um pouco de folhas das árvores e, malta, foi das vezes que estive mais perto de mandar-a do que ao chão. A roda de trás escorregou-me imenso. Eu só não fui ao chão porque não calhou. Por isso, mesmo que a vossa moto não tenha muita potência à chuva, cuidado, não acelerem de forma brusca. Por exemplo, as riscas das passadeiras escorregam imenso. Se você espera uma passadeira para deixar alguém passar, depois cuidado de arrancar. Se a vossa roda passar na parte branca da passadeira, outra dica relacionada a este assunto que é se vocês não têm na vossa zona calçada, nunca conduziram em calçada, cuidado, garante-vos que à chuva e em calçada, a vossa 125 parece uma mil de cilindrada. Vocês aceleram um pouco e ela vai escrever por todo lado. A sério, calçada nisso é extremamente perigosa. Escorrega imenso, por isso estiver a chover, tenham precaução e em calçada também. E malta, estamos a chegar aqui à reta final das dicas que eu tenho para vos dar. E se alguém, quando eu comecei a andar de moto, me tivesse dito a dica que vos vou dizer agora, eu teria evitado o único acidente que já tinha de mota. Caso vocês tenham de parar no trânsito, como por exemplo agora, nunca, mas nunca parem mesmo atrás do carro. Ou seja, nunca parem atrás na parte mais ao meio do carro. E vocês perguntam-se, mas mota, qual é que é o problema de pararmos aqui? Vou vos contar a história do meu único acidente mota e vocês vão logo perceber porquê. Era um dia, como qualquer outro, estava a ir para a escola e à minha frente ia uma carrinha de caixa fechada. Estão a ver aquelas carrinhas tipo a de espadeiros? Pronto, ia atrás de uma carrinha dessas. E nós chegámos a uma parte do caminho, a um troço da estrada onde tem dois sentidos, no entanto, só dá para passar um de cada vez. E eu ia atrás da carrinha, tudo muito bem, e a carrinha parou porque apareceu um carro de frente. Só como a carrinha já se tinha metido muito, precisou de dar marcha atrás para o outro carro passar. E eu estava exatamente no meio, bastante perto dela. A senhora que estava a conduzir a carrinha olhou para o retrovisor da esquerda, não viu nenhum carro. Olhou para o retrovisor da direita, não viu nenhum carro porque, claro, nunca me ia ver porque eu estava exatamente no meio. Até o que é que a senhora fez? Meteu a marcha atrás e veio para cima de mim. Malta, eu nem tive hipopótese de reação, ainda buzinei. Só que a senhora também deu marcha atrás muito rápido. Claro, a culpa não foi minha, o seguro dela pagou, a culpa foi dela, ela é que veio contra mim. Mas, de qualquer maneira, fica a dica, malta, nunca, mas nunca, fiquem parados. Aqui assim, nunca fiquem parados na posição que eu estou agora. Obviamente, sobretudo, se for um caminhão ou um autocarro como está ali, nunca, mas nunca, fiquem aqui. O mais correto é vocês irem para um dos lados que é muito mais fácil para o condutor vos ver. E, além disso, outra vantagem de vocês irem para um dos lados é que, caso o carro atrás esteja distraído ou fique sem travões ou qualquer coisa, vocês já não são esmagados entre os dois carros. E agora, vocês podem se estar a perguntar, Thomas Omota, que lado é que achas que é melhor? Eu vou vir sempre para a esquerda e sempre para a direita. Na minha opinião, o lado mais correto de vocês se encostarem é do lado esquerdo. Porquê? Porque a gigante maioria dos carros que circulam em Portugal tem o volante à esquerda. Como nós sabemos, há muitas pessoas que, infelizmente, andam estrelas a conduzir, andam no telemóvel e elas simplesmente olham só em frente. Estão, por exemplo, no telemóvel a mexer e vão olhando só em frente. Ou seja, existe uma probabilidade muito menor das pessoas olharem mais para a direita que é onde vocês estariam se se encostarem à direita. Se quando vocês pararem se encostarem sempre à esquerda no trânsito, a probabilidade do condutor de trás vos ver, na minha opinião, é muito maior. Mas, claro, o mais importante que vocês devem retirar desta dica e é mesmo bastante importante é nunca, mas nunca, fiquem mesmo atrás de um veículo, muito menos foram a tocar ou um camião e deixem sempre alguma distância de segurança. Sobre a 5ª dica estamos falados, vamos lá então passar para o último. E malta, chegamos assim à 6ª e última dica deste vídeo e é uma mensagem que eu acho que é importante passar ao pessoal que começou agora a andar de moto. Infelizmente, os acidentes acontecem, há pessoas que andam de moto há imensos anos e continuam a haver distrações, há quedas, infelizmente, são coisas que acontecem. Por isso, caso no início da vossa jornada isso vos aconteça, não desanimem, não assumam logo que o mundo das duas rodas não é para vocês, deem mais uma oportunidade e nunca se esqueçam que só há dois tipos de pessoas que andam de moto, as que já caíram e as que vão cair. Espero que tenham gostado, espero que estas dicas vos ajudem de alguma maneira e já sabem, portem-se mal e até ao próximo vídeo. Faito!